Me leva, me leva, mais uma bomba explodiu Me leva, me leva, vai pra todo o Brasil Me leva, me leva, poético na cena É o MC Lão, chapa quente, vacilo, vai dar problema Me leva, me leva, mais uma bomba explodiu Me leva, me leva, vai pra todo o Brasil Me leva, me leva, me leva, sente a pressão É o MC Lão, chapa quente, a equipe, pau e pau Então, quando nós chega causando erosão Todos vibrando ao som do MC Lão Solteirinha desce até o chão Libertando bem no pensamento Agredido jamais admito E aqueles que de ser amigo Às vezes é o pior inimigo Fim de um efeito estufar Deixou o Lilé da Cuca Menina levada da beca, vem com nós evoluar Contemporâneo na altidó Ao alívio ela eleva Junto com a força do verde E a força da Eva Junto com a força do verde E a força do pop E a força é a meta Me leva, me leva, mais uma bomba explodiu Me leva, me leva, da baixada pro Brasil Me leva, me leva, poético na cena É o MC Lão, chapa quente, causador de problema Me leva, me leva, mais uma bomba explodiu Me leva, me leva, da baixada pro Brasil Me leva, me leva, poético na cena É o MC Lão, chapa quente, causador de problema É o MC Lão, chapa quente, causador de ecossistema E tal, quando nós chega causando erosão Todos vibrados ao som do MC Lão Solteirinha desce até o chão Libertando bem no pensamento Agredido jamais admito E aqueles que de ser amigo Às vezes é o pior inimigo Fim de um efeito estufar Deixou o lelé da cuca Menina levada da beca Vem com nós evoluar Contemporâneo na altidó Ao alívio ela eleva Junto com a força do verde E a força da Eva Junto com a força do verde E a força do pop E a força é a meta Me leva, me leva, mais uma bomba explodiu Me leva, me leva, da baixada pro Brasil Me leva, me leva, poético na cena É o MC Lão, chapa quente, causador de problema Me leva, me leva, mais uma bomba explodiu Me leva, me leva, da baixada pro Brasil Me leva, me leva, poético na cena É o MC Lão, chapa quente, causador de problema É o MC Lão, chapa quente, pobre o ecossistema